É do Pomerol? Não, esse é de Saint-Emilion. Certeza? Sim. Qual foi o nome do vinho que a menina falou, Bruno? O que ela falou? A Chardonnay Rouge. Chardonnay Rouge. Vocês querem alguma sugestão? A menina sugeriu o filé de javali. Javali é uma ótima pedida. Aliás, a gente sugere com a carne do javali um vinho mais encorpado. Temos um Saint-Emilion. Não, não, não. Vai ser esse aqui, Chateau Lacroix. Meia garrafa? Inteira.